Joguei em dois dias aqui com o Caronte pra apresentar pra vocês o meu veredito. Ele tem alguns potenciais que podem ser bem explorados aí em algum momento que alguém tiver realmente vontade de jogar com essa unidade nova. Obviamente ele tem alguns defeitinhos que eu vou também comentar com vocês. E é isso, no geral ele ficou bem mais ou menos, tá? Eu não achei ele tão flop e não achei ele tão OP. E hoje para entrar no metagame a gente precisa de personagens OP. Personagens mais ou menos não entram no meta. E por isso ele não tá tendo uma boa adesão aí no game. E nessas uma semana que ele foi lançado até o momento da gravação desse vídeo, eu não enfrentei nenhum Acheronte. Eu acredito que muitos primeiros Acheronte que os jogadores devem ter enfrentado aí foram o meu que eu participei nos Duelos Galácticos. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxia Wakele porque hoje o nosso protagonista vai ser o Acheronte. Uma unidade que visualmente falando, como já falei com vocês em vários vídeos, eu acho bem legal. Esse aqui não é um vídeo de review, passando aí como que é jogar bem com o personagem, dicas de gameplay com ele. Vai ser apenas a minha opinião e a minha experiência ao jogar com o Caronte. Aproveitando aqui que eu não estou no ranking tão alto também, Diamante 2. Eu joguei aproximadamente quase 3 horas com ele em 2 dias, né? Na segunda que eu peguei ele e hoje, terça-feira, que é o último dia do banner dele. Aproveitando que ele não pode ser banido. Não que alguém quisesse banir o Caronte também. Mas vamos falar um pouquinho das suas peculiaridades e apresentar o meu Caronte que também não é grandes coisas. Que também, isso representa um pouquinho do reflexo de eu ter um 70% de derrota nos meus testes aqui com o Caronte, tá? Claro, ele está 1-3-3-3, isso prejudica demais o dano dele. Mas para vocês terem uma comparação, o dano dele normalmente estava levemente superior ao do meu Cano de Gêmeos. Eu vou mostrar duas replays aqui, duas builds diferentes no final do vídeo. Mas é porque ele causa dano em área também. Então, tem esse lance também. O que me incomoda na skill dele é que na roda da 1, ele não causa dano e não tem condições dele de causar dano. Tem sim, né? Se o inimigo acertar ele 3 vezes e tal, quer dizer, cancelar a postura dele 5 vezes, aí ele... É 4, esqueci. Tá aqui, é 4 vezes a postura dele. É 4 posturas, aí ele dá o seu ataque em área. Mas isso é muito difícil de acontecer, por quê? Ninguém se importa com o Caronte, ninguém ataca ele, né? Como você dá para perceber isso bem fácil, pela quantidade de vezes que o Caronte vai se curar na luta. Ele quase nunca cura, porque ninguém quer usar o Caronte para curar. E isso, inclusive, é uma coisa falha que muitos inimigos podem utilizar. Eu vou mostrar uma gameplay aqui, onde o barco, ele é bem útil. Mas por eu ter os incríveis 26% de acerto de status, não é tão eficiente. Mas ele, caso eu tivesse mais acerto de status, quem sabe algum dia eu faça um teste aí do Caronte de acerto de status. Ele poderá melhorar bastante, porque além dele poder causar o dano, controlar também, que hoje quase nenhum DPS controla. É uma estratégia bem interessante e eu não vejo ninguém comentando que dava para usar isso estrategicamente para tentar conseguir algumas vantagens na luta, tá? Outra coisa também, que eu testei ele muito com a Sasha. E quando ele dá o contra-ataque com a Sasha, ele muda o alvo. Isso aí é uma estratégia que o oponente pode utilizar. Nossa, marcou ali um aliado que eu não gostaria que fosse atordoado, por exemplo, o Odisseus. Atacou ele, ele deu o contra-ataque, por exemplo, no Shun MM, no Aldebaran. Ele ataca e muda a moedinha. Isso aí eu percebi nos meus testes que eu estava gostando de utilizar a Sasha hoje, né? E ontem com a build dele. Incomoda também. Ele é meio zoado para usar com a Sasha por causa disso, tá certo? Outra coisa que eu achei bem legal é ele com o Saori. Ele com o Saori. Dependendo de quem você enfrenta, ficou legal. Eu vou mostrar, tá lá na live, não vou mostrar a play desta vez, mas eu devo utilizar esse vídeo em algum momento. Talvez eu possa ir lá no corte da live ou aqui mesmo, tá? No fim de semana, mas enfim. O Karonte com a Saori, ele aumenta bastante a resistência de status. Até mesmo o Karonte com nível 3, a Serafina, em duas, se o Tsunami só congelou uma. E quando o Karonte faleceu, aí ela congelou 3, se eu não me engano. Duas ou três. Em uma única Tsunami. Então mostra a eficácia dessa resistência, a status dessa duplinha. É muito legal o Saori com o nosso Karonte. Então a gente fica com aquela expectativa que quando chegar o Campo Sapuri, pode ser um bom counter aí. Esses dois aí, junto também, tá certo? E outro detalhe do Karonte é referente à estratégia de quem que você vai colocar o barco. É bem interessante, se você não quiser que o inimigo flop o seu barco, se tiver alguma unidade inimiga que você gostaria muito de controlar, você pode utilizar tipo o Karonte que tá jogando. Se o próximo ou dois depois dele forem jogar, o inimigo às vezes não vai ter aquela opção estratégica ou vai ter que acabar com sua estratégia para o barco não voar naquele inimigo. Então, ah, o cara usou o Kano e o Karonte jogou depois do Kano, vai ter que esperar uma rodada inteira para usar no Kano. Só que o Kano fica invisível, aí ele não usa no Kano. Um exemplo tosse que eu usei. O Odisseus, por exemplo. Então vai dar para o inimigo fazer com que ele utiliza as moedinhas e não lance o barco no inimigo. Mas faz de conta que tô aqui com o Karonte e o próximo a jogar é um Shura Divino. Tá lá com sua duplação para variar ou não tá com duplação. Quando o Shura Divino jogar, ele vai dar seu ataque, vai levar o barco e aí ele poderá ser atordoado assim perdendo uma jogada de ficar estacando aí os seus ataques também. Então é legal essa parte aí do barco. É uma coisa que só jogando muito com o Karonte para explorar mais ainda, né, nesses dois dias, essas horas que eu joguei com ele. Eu não explorei muito bem isso, mas avaliando aí algumas gameplays eu vi que dá para utilizar isso estrategicamente com uma boa vantagem ao utilizar o Karonte, tá? A minha build de Cosmo é essa daqui, né, tô usando Céu e Terra porque normalmente ele tá jogando ali meio na frente. Ele recebe muito pouco buff, né, aqui por causa da minha skill level 3 também. personagens recorrentes que utilizam bastante buff foi Atena, né, Serafina na rodada 2, ela ganha duplo turno. Alone, o Alone é o que dá mais duplo turno assim para ele, tirando Artemis e sangramento, né, e também o Odisseus. Essa galera aí estaca ele uma vez durante a luta, ou duas, tá? Talvo de Céu e Atena, Talvo de Céu e Seraphina, por exemplo, vai estacar ele duas vezes também. Mas como o meu tá aqui nível 3, acaba que quando você vê ele nível 5, eu tô tipo com quase a metade do nível 5. Enquanto o nível 5 tá com 20, eu tô com 12. Então dá uma discrepância bastante não ter essa skill aqui nível 5 também. Muito bem, e é isso, eu gostaria que o meu Caron tivesse um 535, mas eu não terei essa ousadia de fazer um investimento nele tão cedo. Ainda mais esperando o Camusapura, que eu quero investir, o Hasgut também quero investir e depois o Hasgut vai ser um SS barra X, que vai ter um investimento pesado. Então estou economizando no Caron aqui alguns livros, né, uns 10 livros aqui que vai ficar sobrando desse mês, mais ou menos, um pouquinho mais, para investir já no SS aí de janeiro, tá certo? E é, o Caron, no geral, ele, como eu disse para vocês, é um personagem mediano, não é de todo mal, só que ele precisa de bastante upskill, que não é o meu caso, né? Um 535, ele teria um bom DPS e um 535, eu acho que seria aí um valor satisfatório para ele ter um acerto de efeito mais decente para usar o barco, que é uma estratégia muito boa aqui do Caron, antes dele ter esse DPS, ter esse barco. Agora, o remo dele, esse buff de velocidade, é meio estranho, às vezes não serve, às vezes pode servir, é muito pontual também, eu não estou usando o meu de velocidade, então acaba que o meu sempre estava jogando lá, mais no fundo e tal, no finalzinho, e isso é paio, né? Quando eu apresentei as gameplays para vocês dele no ranking lendário, né, que ele estava mitando lá em uma das lutas, ele jogando na frente é bem legal, que não é o que aconteceu, que vocês vão ver aqui agora na play, então bora lá para as replays. Então, meu resultado com ele foi essa daqui, ó, das lutas em live, tá certo? Para quem quiser dar uma conferida, isso aqui foi ontem que eu joguei um pouquinho com ele, eu não sei da onde eu comecei a jogar com ele, né? É assim, eu tive bastante vitória aqui, então provavelmente não foi aqui, né? Então deve ser mais ou menos aqui que eu devo ter começado a jogar com ele, foi essas lutas que eu tive aí com o nosso Caron. Vamos aqui contra o Green Joe, essa luta que eu venci é mais para mostrar um pouquinho do Caron em ação, mostrar um pouquinho do DPS dele, o time do cara é meio estranho também, porque ele ficou seu borboletão, mas não é de todo mal, é bem defensivo aí também, né? Eu estou com o Caron, então não dá para esperar muita coisa também do meu time. O Caron, vocês vão reparar que quase ninguém foca ele para variar, né? É porque menosprezam bastante ele, eu gostaria de corrigir aqui a câmera, mas a câmera volta sozinha, eu não sei porquê. Então vamos lá, está aqui certinho. Aqui o Aphrodite, ele vai dar uma mitada na rodada 1, então deixou a luta um pouquinho mais fácil para mim, mas vocês vão ver que ele não vai fazer tanta coisa assim, ele não mostra um perigo iminente na rodada, né? Aí ele já eliminou ali a serafina do inimigo, eu estou bem defensivo aqui também com Sasha, Saori, né? Então, reduzindo o dano e curando, aí eu ataquei e mudou a moeda, tá vendo? E aí foi ali no, como é que fala? No borboletão. Estou deixando aí o Alonio jogar. Olha, o inimigo já ficou bem fraco aqui por causa da ausência da serafina também. Estou arrancando ali o escudinho, aí ataquei mais uma vez ali, já mirei no cano, né? Por causa que deu assistência ali com a Sasha. Só que o barco não foi. Infelizmente, ele está tentando, aí o barco foi agora. Só que não atordoou ele, né? Então, se eu tivesse atordoado, seria muito bom. Ele causou um dano ali, não dá pra ver o tanto de dano que ele causou, né? Mas deu mais pra ver aqui no cano, né? Que o cano já havia perdido a cura, sei lá. Tinha perdido, né? Porque eu dei vários ritmos aí, já tinha perdido a proteção do Shun. O Afrodite agora não foi tão eficaz assim. Aqui o inimigo, ele tentou focar o cano. Eu acho que ele seria melhor se eu tivesse focado o Alon. Por causa que o Alon já estava quase falecendo ali, mesmo que tivesse a vitória abençoada. Foi o barquinho ali. O dano do barco é muito ruim também. Meio que o barco só conta mesmo para... Só conta para, no caso, atordoar, tá? Então, arrancou uma das vidas ali do... Do meu cano. E não conseguiu dar kill na minha saúra. Ele também não quis trocar a vida, né? O Alon também estaca o... O Acheron aqui. E o Shun-MM também, né? Quem dá duplo turno, estaca. Por isso que o meu já está com 17 aqui. Que é... 3, 6, 9, 12, 15... Por que deu 17? Se é 3 em 3. Mas está com aí 5, 6 vezes. Isso na rodada 1 e 2, né? Se fosse no level 5, ele estaria estacado aqui, mais ou menos, 55. Ou seja, 70% de aumento de dano. Então, causou esses danos de novo. Que fica difícil de visualizar. E o Afrodite eliminou todo mundo. E aí, a gente vai vencer. Então, o Shun-MM, ele prejudica demais o dano do Acheron. Porque a gente vai atacar e o Shun vai curar. Porém, eu estava com o Afrodite depois. Então, tudo que o Shun... Quer dizer, toda a cura que o Shun aplicou anteriormente com o Karonte. Foi desfeita. E o Afrodite, ele fica mais livre. Para tentar dar uns hit kills aí. Vocês podem ver que o dano do Karonte foi superior ao Kano. Mesmo o Karonte está com os skills tudo flopado e tal. Ele está com dano até que irrazoável, né? Agora vamos para outra play. Essa que eu vou mostrar para vocês. É uma que eu perdi. Mas que vai mostrar um pouquinho da estratégia do atordoamento, né? Que dá para utilizar estrategicamente. O time do Karo já é um time mais OP. E eu com um time meio estranho. Mas, vida segue. A gente estava lá tentando subir de rank, né? Então, está o Odisseus aqui. Que vai dar um duplo turno. E o Aloni, que vai dar duplo turno também. Para destacar o meu Karonte. Então, jogou. Deu três moedinhas aqui para o meu Karonte. O Aloni, toda rodada ímpar, né? Um, três, cinco. Ele ativa lá o plano. Aí ativa o meu Karonte também. Usei o Lune aqui para fazer o teste do DPS, né? De aumentar ali o DPS do meu Karonte, tá? Então, por isso que o Lune está aqui. Aí o DPS dele, obviamente. E no outro ele superou o Kano. Aqui ele vai superar melhor ainda, né? Então, eu esqueci que escondei minha Marechal. O vídeo segue. Usei aqui. A galera estava falando, né? Na minha revista do Karonte. Que ele aplica o efeito de imunidade. Eu ainda acho que a resistência, a efeito. Ele só coloca um símbolo aqui da imunidade. E só que não fala o que é mais X%. Eu acredito que é isso. Aí ficou um pouquinho nebuloso essa informação para mim. Atordoei ali o Aldebaran. Vamos lá, continuando aí a luta. Então, olha só. O Aldebaran, se ele estivesse... Ele está na rodada 2 dele aqui. Ele não vai arrancar alma na rodada 3. Executado aqui também, né? O meu personagem que estava aqui. Que eu esqueci quem que é. O Lune, né? Que estava aqui. Usei o ataque. Como é em área, isso é interessante. Marquei ali o Shura. Tá vendo? E o Shura jogando depois. Eu já ataquei o barco em cima dele. Aí ele está lá na rodada 3. Sem o Aldebaran podendo arrancar minha alma. E não vai ter o Shura para usar os ataques. Então, isso é bem legal no Akeront. Principalmente de você utilizar o barco. Para quem vai jogar depois dele. O próximo dele. E tiver alguém estratégico. Que não gostaria de focar o Karunt, por exemplo. Para usar a cura. Vai eliminar ali o meu Shun. Aí é hip total. Usou o ataque de novo. Mas qualquer coisa, vocês dão um pauso no momento do dano aí do Karunt. Aí eu estava sem dano também. E esse tanto de tanato do cara já dando uma mitada. E aqui eu já vou falecer e mostrar aqui os dados da luta. Olha lá. Eu tentei no Odisseus. Mas infelizmente o Odisseus resistiu aqui. Dos meus 26%. E ele está com apenas 15 buffs. Então, isso aí diminui bastante o DPS do meu. Mas ele chegou aqui a 28%. Meu cano apenas 7%. Obviamente o DPS do cano ele aumenta mais quando ele começa a acertar 3 alvos. Meu cano não chegou a evoluir a esse nível para aumentar bastante o DPS dele. A rodada 1 e 2 do cano normalmente é mais porquinha aí também. Mas esse aí foi o dano do meu Karunt aí. Quase metade do tanatos, né? Isso que o meu tanatos é, sei lá, 1,455. O meu Karunt é 1,333. Então, tem que levar isso em consideração também. E aquela dúvida que a galera está falando, né? Referente aqui, ó. Velocidade tem 20% de chance de resistir aos efeitos de controle. Esse daqui, para mim, é uma resistência de efeito. Só que não aparece na gameplay porque não mostra que é 20%. Então, só fica o símbolo. Igual quando você tem aquele símbolo de ficar estacando ataque e não informa a quantidade de buffs que está estacado. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com o Acheronte, tá? Eu acho que não é imunidade sem apenas mais um buff. Por exemplo, essa aura aqui aumenta em 30% a resistência de status. E é esse buff aqui que ela aplica, tá vendo? Não mostra o percentual. E agora vai aplicar o outro buff do Acheronte. E aí, temos aqui o buff da imunidade. É o mesmo buff da imunidade, né? Só que a galera não tem imunidade 100%. Então, é como se tomasse aí a resistência a status. Só que essa imunidade, ela é limitada apenas para efeitos de controle. Então, se tiver algum outro debuff que não seja efeito de controle, mas tenha acerto de status, aí não será contemplado pelo nosso Caronte, né? A nossa Saori já tem resistência a efeito para todos os tipos de debuff que podem ser aplicados. Tipo, redução de ataque, redução de defesa, né? Que é considerado debuff também. A Saori vai dar uma proteção a mais. Aqui é como se fosse uma resistência a status, porém mais limitada somente para controle. Tá certo? E é isso. O veredito do Caronte é que é um personagem que tem um potencial estratégico referente à utilização do seu barco. Porém, ele é muito lento para causar dano. Ele tem uma rodada a um muito horrível. Essa resistência a controle não é tão útil. Vai ter lutas que vão ser útil. Vai ter imunidade, né? Vai ter lutas que não vão ser útil. Hoje é mais com ser afina. Talvez possa melhorar um pouquinho essa eficácia quando chegar o Kamo Sapuri aí também, né? E eu acho que 1-3-3-3 ele é muito ruim, tá? Para falar, velho, não tem dano. O buff dele é muito lento também. Mas se vocês quiserem ver a gameplay dele já no ranking lendário, ou fazendo um react lá, mostrando as gameplays para ele de um top player, vou deixar nos cards o vídeo dele junto com a minha review também. E o meu vídeo de sumos, para quem quiser ver o vídeo de sumos aí nos cards, tá certo? E agora é mesmo aguardar o nosso Kamo Sapuri. Vou deixar o vídeo do Kamo Sapuri aí nos cards. Isso é o próximo banner para quem quiser hypar. E do Hasgut também, tá certo? Amanhã vamos jogar aí com o Hasgut nos duelos sagrados. Então vou fazer live, provavelmente. Vai ter o vídeo dele também, das minhas primeiras impressões à tarde. Aguarda aí que ele vai ser o banner de dezembro. Então é isso, galera. Apresentado aí o Acheronte, o meu veredito para vocês, que ficou aí uma nota 5 para o nosso Acheronte aí. Pum, meu tá 1, 3, 3, 3, cai para uma nota 1,5, tá zoeiro. Mas, no geral, eu acho que ele é um personagem de uma nota 5, A6 aí, se tornando um personagem bem mediano aí para o metagame atual, tá certo? Então vou ficando por aqui. Comenta aí se você está enfrentando algum Acheronte ou não, se você jogou com ele, o que você achou de jogar com ele. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho